Sem o Estado, quem cuidaria do meio ambiente? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Leandro Eagle, revisado por Sr. Smith e será narrado por mim, Djalma Guedes. Você já percebeu como cada vez mais as pessoas estão deixando de esperar pelo governo e tomando ações por conta própria? Porque no final, se a gente não agir, quem é que vai? Fizemos vídeos sobre isso, os links estão aqui na descrição. Mas hoje, nosso foco serão as iniciativas voluntárias e privadas para proteger o meio ambiente. É fato que cada vez mais indivíduos e empresas estão se preocupando com a preservação da natureza. E isso, naturalmente, está resultando em iniciativas voluntárias de indivíduos e empresas para ajudar o meio ambiente. Vamos começar com a iniciativa do projeto da Eco Barreira, feito pelo Diego Saldanha, que viralizou nas redes sociais. Diego, que mora em Colombo, no Paraná, vende frutas nos semáforos. Ele cresceu perto do rio Atuba, mas viu o rio se transformar em um depósito de lixo. O que ele fez? Ficou parado esperando o governo agir? Não, ele decidiu mudar isso. Afinal, como era de se esperar, o estado, embora se diga o grande defensor do meio ambiente, nunca fez nada para resolver o problema. Ao ver a inércia dos políticos para combater o acúmulo de lixo no rio, e ao perceber que a situação do rio estava se agravando, Diego decidiu agir por conta própria para resolver o problema. Em 2017, a primeira versão da Eco Barreira, composta de galões flutuantes e uma rede, foi instalada ao longo do rio. Desde então, ele foi atualizando essa barreira. A versão atual conta com duas filas de galões e uma ponte no meio, além de uma esteira. Essa nova estrutura facilita a contenção e retirada do lixo, que é posteriormente reciclado. Diego financiou tudo com o próprio dinheiro. Agora, imagine se fosse o estado. Quanto dinheiro seria desviado? Quanta burocracia atrasaria o projeto por anos? Seria um desastre, uma vez que os recursos não são administrados visando eficiência, mas sim encher o bolso dos políticos e burocratas. Este exemplo demonstra que é muito melhor essas iniciativas serem privadas e voluntárias. Para manter a iniciativa, Diego faz tijolos e placas em 3D com materiais reciclados a partir do lixo coletado do rio, permitindo ser possível mais dinheiro de forma voluntária para manter o projeto. Esta é mais uma prova que, ao contrário do que muitos dizem, não é preciso destruir o meio ambiente para se obter lucro no capitalismo. Conforme o próprio livre mercado passa a se preocupar com o meio ambiente, quem empreender de forma ecológica terá vantagens sobre os seus concorrentes. Assim, de maneira privada, contribui sem precisar de intervenção estatal, para que tenhamos uma natureza cada vez mais limpa. Sobre cuidar da natureza, uma placa que foi colocada pelo Diego próximo ao rio, com uma frase dita por Ross Perrault, representa o que realmente é cuidar da natureza. Abre aspas. Ativista não é o homem que diz que o rio está sujo. Ativista é o homem que limpa o rio. É o que mais vemos por aí. São ativistas lacradores que dizem se preocupar com o meio ambiente, mas ficam voando de jatinho de um lado para o outro. E não fazem 1% do que Saldanha fez pelo meio ambiente, mesmo tendo muito mais recursos para isso. Mas as iniciativas voluntárias para proteger o meio ambiente não param por aí. Somente aqui no Brasil há inúmeras outras, como por exemplo, a iniciativa de Bruno Oliveira, o sucateiro cripto, o qual cata latinhas como uma forma de não só ajudar o meio ambiente, como também acumular satoxinhos no processo. A iniciativa do projeto Artesanatos LB21, que fabrica copos térmicos artesanais com a temática do Bitcoin e do libertarianismo a partir de latinhas recicladas. Temos também iniciativas voluntárias para cuidar de praias, como o projeto Praia Limpa, no Porto da Barra, em Salvador. O projeto Grupo de Amigos da Praia, entre outros. O próprio Diego Saldanha, da Eco Barreira, fornece a eco-peneira para trabalhos de limpeza de praia. Além disso, há as próprias iniciativas de empresas privadas para produzir produtos com materiais biodegradáveis ou recicláveis, dentre inúmeras outras iniciativas que poderíamos passar aqui horas e horas citando. O mais curioso, muitos que estão por trás dessas iniciativas nem sabem o que é libertarianismo. Mas adivinha? Só o fato de agirem por conta própria, sem esperar pelos políticos, já é uma atitude libertária. No final das contas, só de mais pessoas se inspirarem nos exemplos e criarem seus próprios projetos, já ajuda muito. Pois fortalece a cultura de que nós, como indivíduos, precisamos agir e não esperar a bênção do Estado. para melhorar o local que vivemos e o mundo. Talvez você seja um libertário e nem se dê conta disso. Tais exemplos mostram claramente ações privadas voluntárias são poderosas para proteger o meio ambiente. Tudo isso com financiamento voluntário, sem precisar do peso dos impostos ou da inflação. E falando em inflação, já parou para pensar no impacto disso? Quantas árvores são derrubadas? Quanta tinta e energia é gasta para imprimir todo esse dinheiro? Pense na quantidade de energia gasta com o ar-condicionado pelos políticos e funcionários públicos. Pense no combustível gasto para que essa elite fique viajando de um lado para o outro com o seu dinheiro. E isso sem falar nos efeitos indiretos. Toda essa burocracia e esses impostos que criam para o setor privado faz as pessoas trabalharem ainda mais, gastarem mais energia, mais combustível, apenas para sobreviver. Fora que essas amarras impedem várias inovações, inclusive as que beneficiam o meio ambiente. E falando em desperdício, aproveitando que estamos em ano eleitoral, você já reparou na poluição causada pelos santinhos? Papéis de propaganda jogados por toda parte? É um verdadeiro desperdício de papel, tinta, energia, sem falar que é uma poluição visual gigantesca. Aí eu te pergunto, são eles que vão, entre aspas, salvar o clima do mundo? Ironicamente, esses mesmos políticos têm a audácia de dizer que o Bitcoin é ruim para o meio ambiente por causa da mineração. Sendo que, para o mesmo ser viável, a energia precisa ser barata. E energia barata está diretamente relacionada à energia limpa. Nós já fizemos um vídeo falando sobre esse tema aqui no canal. O link está na descrição. É óbvio que eles sabem disso, mas querem usar essa narrativa para tentar manchar a imagem do Bitcoin. O Bitcoin pode não ser um problema para o meio ambiente, mas com certeza é um problema para o poder estatal e do sistema fiduciário. Esse sim, é o maior destruidor do meio ambiente. Além dos motivos citados anteriormente, as próprias guerras são um exemplo disso. O exército americano é um dos maiores poluidores do mundo, desperdiçando combustível, energia e vidas. Usar o dólar significa financiar esse esquema global. Infelizmente, os históricos de destruição ambiental causada pelo Estado não param por aí. Os maiores desastres ambientais foram causados direta ou indiretamente pelo Estado. Por exemplo, o Mar de Aral, na antiga União Soviética, que foi dizimado por causa da intervenção estatal. A contaminação do lago Karachai e o próprio desastre de Chernobyl em 1986 foram por culpa do Estado. Já fizemos vídeos no canal contando a história desses casos. A comunidade do Bitcoin tem um lema Make War Unaffordable, porque o Bitcoin enfraquece a principal fonte de financiamento das guerras, a impressão de dinheiro. Na verdade, o Bitcoin é uma das invenções mais ecológicas já criadas. Aqui no Brasil, os desastres de Mariana e Brumadinho também foram causados pelo Estado. Pois embora a Vale seja formalmente uma empresa privada, na prática, como é uma empresa amiga do rei e tem um monopólio garantido por leis estatais, ou seja, de privada ela não tem nada, acaba não se preocupando com a segurança das pessoas que moram em torno de suas barragens. Como consequência, causando duas catástrofes consecutivas. Infelizmente, como é entre aspas, justiça estatal está do lado da Vale, as vítimas não estão sendo indenizadas de forma justa. E pode pôr muitas aspas nisso, pois justiça que tende para um lado não pode ser chamada de justiça. Todos esses casos só comprovam que o Estado não está nem aí com a natureza. Eles, na verdade, são os piores destruidores da mesma. Eles só fingem se preocupar para tentar justificar roubar mais impostos através de leis inúteis que não têm o efeito prático, a não ser encher o bolso deles. E também como mais uma desculpinha para diminuir liberdades individuais e aumentar o controle sobre a população. No final, iniciativas voluntárias são o caminho. O livre mercado já mostra que é possível cuidar da natureza de forma eficiente. Faça a sua parte. O mundo mais limpo começa com a gente. Deixe aqui abaixo nos comentários sua opinião ou compartilhe algum exemplo de ação voluntária na sua comunidade. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Inscreva-se no canal